Desce, desse jeito pode Vem juntinho com a Cris Chuchuca Não tão boa, esse é o clima Os novinhos tão babando Olhando pras meninas Esse é o aquecimento Desce, desse jeito pode Joga o cabelo pro lado e desce Com o Estéreo Love Estéreo Love Estéreo Love Estéreo Love Desce, desse jeito pode Estéreo Love Estéreo Love Joga o cabelo pro lado e desce Estéreo Love Estéreo Love Vem juntinho com a Cris Chuchuca Não tão boa, esse é o clima Os novinhos tão babando Olhando pras meninas Esse é o aquecimento Desce, desse jeito pode Joga o cabelo pro lado e desce Com o Estéreo Love Estéreo Love Estéreo Love Estéreo Love Desce, desse jeito pode Estéreo Love Estéreo Love Joga o cabelo pro lado e desce Estéreo Love Ela desce, ela sobe 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 Aquecimento Estéreo Love Vem juntinho com a Cris Chuchuca Não tão boa, esse é o clima Os novinhos tão babando Olhando pras meninas Esse é o aquecimento Desce, desse jeito pode Joga o cabelo pro lado e desce Com o Estéreo Love Estéreo Love Estéreo Love Estéreo Love Desce, desse jeito pode Estéreo Love Estéreo Love Joga o cabelo pro lado e desce Estéreo Love Ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe Aquecimento Estéreo Love Ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe Aquecimento estéreo